Entrada do café conilom brasileiro na Europa aumenta e pressiona o mercado para baixo. O Joãozinho Grafista comenta sobre isso. Você já está acompanhando o Paracatu Rural no YouTube, assistindo na sua Smart TV? Inscreva-se em nosso canal e marque o sininho. É Paracatu Rural no YouTube. Se você puder, clica no Valeu e contribua com o nosso trabalho. Análise de Mercado do Café com Joãozinho Grafista Levantamento do CPE mostra que o preço médio do café arábica encerrou julho no maior patamar real desde fevereiro de 2022. Até o dia 29 do mês passado, o indicador CPE Exalc do tipo 6, bebida dura para melhor, posto na capital paulista, registrava média de R$ 1.419,90 a saca de 60 quilos, 5,2% superior a junho 24 e 73% acima do mesmo período de 2023. Os preços tiveram alta volatilidade em julho. Além de o setor estar atento ao volume ofertado pelo Brasil e a possibilidade de quebra de safra do robusta no Vietnã devido a diversidades climáticas, o real desvalorizado frente ao dólar também tem impactado nas cotações mundiais, em especial do arábica. Agora, João Santaella Neto, agente autônomo de investimentos, destaca o aumento das buscas europeias pelo café Conilon do Brasil. A entrada da mercadoria brasileira como forma de suprir a ausência vietnamita tem provocado queda nas cotações na Bolsa de Londres. Joãozinho Grafista também destaca a previsão de chuvas para o território brasileiro, que deve ter seu fluxo normal, retornando na segunda quinzena do mês de setembro ainda. Vamos lá, bastante notícia aí para passar para vocês. Primeiro que movimentou o mercado na quinta-feira, 1º de agosto. De acordo com a agência Reuters, os traders disseram que o mercado foi pressionado pelo aumento do fluxo de suprimento de arábica e Conilon do Brasil, onde a colheita está em fase final. A corretora Headpoint Global Markets também disse em nota que a Indonésia também está oferecendo mais café Conilon no mercado, já que sua colheita está atingindo pico. Quer dizer, mais café Conilon no mercado. As notícias sobre a redução das exportações do Vietnã impediram que os preços caíssem ainda mais, disse um trader lá do Vietnã. No final da quinta-feira, a Safras e Mercado Consultoria atualizou seus dados da safra brasileira, como está o andamento da colheita, mantendo o ritmo acelerado diante do tempo seco, maturação mais rápida e revisão para baixo do tamanho da safra. Segundo o monitoramento semanal da consultoria Safras e Mercado, até 29 de julho, 87% da produção 24-25 já estava colhida, representando um avanço de 6 pontos percentuais em relação à semana anterior. O percentual colhido segue bem acima de igual período do ano passado, quando os trabalhos abrangiam 80% da safra e superior à média dos últimos 5 anos, para o mesmo período que gira em torno de 84 graus. A colheita do Conilon está terminando e alcança 98% da produção, ficando acima dos 93% colhidos no mesmo período do ano passado e acima da média de 96% para este período do ano. Já a colheita de café arábica avança para 82% do potencial produtivo, mantendo uma boa vantagem em relação aos 72% do mesmo período do ano passado e bem acima de 5 anos para o período. Bom, a gente está vendo então, né, falar um pouquinho do Conilon rapidinho, a gente está vendo então a colheita andando, já terminando praticamente do Conilon. Uma consultoria, um pessoal que eu acompanho lá de Miami, no mercado, ele é uma trading, eles têm já 100 anos, e de manhã fizeram um comentário interessante no boletim deles, né, falando do estoque certificado, né, o estoque certificado do Conilon. Então a gente está vendo que o europeu indo em busca do Conilon brasileiro e por causa disso você tem o estoque certificado, que é lá da Bolsa Nova York, e você tem o estoque certificado da Bolsa de Londres. E esse estoque da Bolsa de Londres, ao longo dessa semana, aumentou mais de 11.500 sacas, sendo que o Brasil, né, respondeu por mais de 90% desse estoque. Então é isso aí. E para terminar, tivemos um fórum da Cochupé essa semana, falando de clima e mercado, e falando do clima, tivemos uma palestra interessante, né, da Rural Clima, falando um pouco aí, né, do como que vai ser o Laninha, o que que a gente pode esperar, né, do mercado. A palestra foi feita pelo agrometeorologista da Rural Clima, Marco Antônio dos Santos, e esse foi um painel chamado Previsões Climáticas para a Safra 2025, como se prevenir do Laninha. Então, na palestra dele, falou que os grandes motivos que levaram à queda de produção no Vietnã foi o El Ninho. As águas frias do Oceano Índico inibiram a entrada das frentes, ou seja, o aporte de umidade para o sul da Ásia. E as águas quentes, o El Ninho tiraram completamente as chuvas do sul da Ásia. Tirando as chuvas, que foram muito abaixo da média, acabou afetando a produção de café no Vietnã, no Espírito Santo. E em Rondônia, a produção também foi afetada pelas altas temperaturas e por chuvas abaixo da média ao longo da safra. Também, segundo ele, fala sobre o Laninha, segundo o agrometeorologista, ainda não estamos sob o efeito do Laninha, ainda estamos sob o efeito de uma neutralidade, mas que vai acontecer o Laninha esse ano. No entanto, o fenômeno deve chegar mais tarde, pela primavera, mas para o final de setembro e outubro. Isso fará com que as chuvas cheguem dentro de uma normalidade na região que a atuação está coxupéu. O Laninha tende a vir mais brando e no máximo moderado em termos de intensidade. Não trará nenhum prejuízo para a safra brasileira. Até cheguei a mostrar na palestra que eu dei lá em Coromandel, desse material da Rural Clima, mostrando que as chuvas viriam mais forte, mais ao longo de setembro. Ele comentou no final de setembro, mas nos mapas meteorológicos estava mostrando a partir do dia 15 de setembro, bastante chuva aí, em torno de 70, 100 milímetros. Ele diz que o pico do Laninha deverá ocorrer entre o final de dezembro e início de janeiro. Vai dólar, vai café, vai commodities. Pois é, pessoal, quero agradecer demais a sua atenção e convidar você a acompanhar o Paracatu Rural em diversas plataformas online. Ó, você pode acompanhar pelo YouTube. Vai lá, inscreva-se no canal Paracatu Rural, marque o sininho para receber as notificações. Pode também acessar o site paracaturural.com e cadastrar o seu e-mail. Nós também estamos em plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Tunin, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, na Alexa, pesquisa na sua favorita por Paracatu Rural. Você ainda encontra a gente no Instagram, no Facebook, no Telegram, também no Twitter X e ainda no canal do WhatsApp. Você já viu? Vai lá então, canal do WhatsApp, ali perto do status. Aí é só pesquisar Paracatu Rural. E se também quiser, pode acompanhar a gente ao vivo pelo rádio. É só pesquisar Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz ou Rádio Diamante FM 100,3 MHz no aplicativo Rádios Net. Vou ficar esperando você, hein? Entre em contato conosco aí pelo WhatsApp também. Vai lá no nosso site, em qualquer uma das nossas plataformas digitais. Pega o nosso contato e entre em contato com a gente. Vou ficar esperando você, hein? Valeu! Todos nós temos aquele amigo que fala muito, mas nunca nos apoia de verdade. Provavelmente também a gente já foi assim algum dia, né? Com algum amigo nosso. Dizemos que vamos fazer algo muito legal ou impressionante, mas no final das contas não podemos realmente cumpri-lo. Uma das coisas incríveis sobre Deus é que Ele não apenas fala muito, mas sempre nos apoia. Deus fala sobre o Seu amor por nós, sobre o fato de que Ele nos ama mais que podemos imaginar. Ele provou que isso é verdade ao enviar Jesus Cristo para morrer por nós. Jesus sempre fez o que disse que faria, provando que podemos confiar em Suas palavras e em Suas ações para conosco. Hoje, gaste alguns minutos aí para agradecer a Deus. agradeça a Deus tanto por dizer quanto por provar que te ama. Esse devocional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte do aplicativo Biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Tchau, tchau.